Você vai roubar as coisas e fugir? É isso, Frank? Devia procurar na casa. Com certeza tem mais suprimentos. É uma boa ideia. E aí, galera. Tudo bem? Beleza? Aqui, quem fala é o Nauberto. Estou aqui trazendo mais um vídeo de The Last of Us. Novo episódio. Eu não sei mais qual episódio que é. Acredito que é o 8. Mas vamos continuar aqui de onde nós paramos. Esse episódio aqui vai ser um dos mais legais. Pode deixar. Esse aqui vai ser um dos mais legais, cara. Porque a gente vai ter aquela cena lá da Ellie no carro com o Joel. E finalmente a gente vai... Vai chegar numa das partes mais legais, na minha opinião, do jogo. Uma das, né? Porque tem uma porrada de partes legais no jogo. Então tá. Vamos começar primeiro... Pegando as coisas aqui. Olha só. Tem um bilhete do Frank que é bem interessante. Olha só. Bem, Bill. Duvido que você encontre esse bilhete. Porque você tinha medo de vir para essa parte da cidade. Mas se por algum motivo você veio... Quero que saiba que eu te odiava. É. Se você continuar lendo aí... Pausa o vídeo. Tipo, basicamente é um bilhete do Frank. Dizendo que... Ele roubou mesmo. Que ele não estava nem aí para o... Para o Bill. Que isso e aquilo, né, cara? Ou seja, se o... O Bill visse esse bilhete aqui... Ele ia se destruir. Tá. Não tem nada aqui. Não tem nada lá para cima. Beleza. Vambora. Ai, caramba. Vamos empurrar esse carro aí. Sim, estou preparado. Bill, vamos resolver. Eu tenho que te ajudar a abrir o portão ou não, né? Tá. Beleza. Vamos, Bill. Vamos, Bill. Só... Deixe o pé na embreagem. E quando começarmos a andar... Eu sei fazer o carro pegar no tranco. Como é que você... Não importa. Não faz merda. Vamos, L. Prepare-se. Vai, vai, vai. Prepare-se, L. Acelene! Ai! Claro que não vai pegar de primeira. Balancei minha lanterninha aqui. Vamos lá. E agora começa a brincadeira. Pode vir, instalador. Vem, instalador. Vem. Vem. Eu quero o instalador. Sai daqui. Sai daqui. Eu quero o instalador. Ai. Ai, mamãe. Aí. Agora vem vocês. Hum. Hum. Eu fiz isso aqui sem querer. E eu... Ai. Valeu, Bill. Eu apertei só pra agarrar e... Acabei apertando duas vezes o triângulo ali de uma facada. Mas beleza. Tinha três facas. É bom que eu posso fazer outra. Já tem a ferramentazinha ali do lado. E tem... Peraí. Deixa eu pegar isso aqui. Que eu vou precisar. Peraí. Tem um instalador? Tem. Tem um instalador ali. Peraí. Deixa eu acabar com o instalador primeiro. Porque o instalador é prioridade. Aqui, ó. Hum. 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 Agora vem vocês. Hum. Filho da mãe. Hum. Coitura de shots que eu mesmo fiquei puto. Toma. Recarrega. Ainda tem um ali. Toma, mano. Toma. 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 Hum. Hum. Funkos, não temos muito tempo. Volte a empurrar. Vamos, 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 Bill. Vamos, Bill. Vamos, Bill. Não ligo. Ai, John. O que é? Amor. Pega aí, ó. Pra cima. Oh, fuck. Oi. Oi. Estalador. Estalador está pegando fogo. Agora vem você. Na porrada. Vamos, 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 vamos. Vamos, Bill. Beleza. Só dei uma conferida se estava gravando tudo de boa. Agora. Coitado do... Coitado não, né? É, coitado do cara, né? Vai, 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 ali. Ah, uma coisa. Estou falando baixo porque está um pouco tarde aqui já, tá? Estou gravando... Estou gravando no horário não... Não convencional a gravar. Não é o horário que eu gravo, mas... Beleza. Aqui está bom. Pare! Não desliga o carro, tá? A garota quase matou a gente. Você tem que admitir... Ela se virou bem ali. Você não vai aguentar. Toma. O que é isso? É impressionante, mas muitos carros ainda têm gasolina. Obrigado. Olha, Bill. Sobre o seu amigo lá... É muito difícil. Eu... Estamos quites? Estamos quites. Então agora, cai fora da minha cidade. Ah, cara! Vem cá, você não ia dormir? Ah, ok. Eu sei que não parece, mas essa história aqui é boa. Só tem um problema. Bem aqui, diz... Continua. Odeio suspense. Onde você conseguiu isso? Ah, na casa do Bill. Ele tinha um monte de coisas jogadas. O que mais você pegou? Aqui. Isso deixa você nostálgico? Bom, na verdade, isso não é do meu tempo. Mas... É bem legal. Ah, nossa. Acho que seu amigo vai sentir falta disso hoje. Não tem muito pra ler, mas as fotos são interessantes. Ellie, isso não é pra crianças. Uou! Nossa, como... Como ele consegue andar com essa coisa? Soca isso fora, só... Peraí, eu quero ver por que falam tanto sobre isso. Ah, por que as páginas grudam? Eu tô de sacanagem com você. Tchauzinho! Melhor que eu te cine, cara. Sabe uma coisa? Isso não é tão ruim. Por que eu não tenta dormir um pouco? Eu nem tô cansada. Eu nem tô cansada. Isso era um dos trailers do jogo. E agora? Que se dane. Calma. Por favor, me ajude. Nós vamos ajudar ele? Coloca o cinto aí, Ellie. Mas e o cara? Ele nem tá machucado. Essa parte é muito foda. Eu tô bem. Eu tô bem. Então sai, rápido. Vem aqui. Merda. Me solte, seu covarde. John! Você vai ver. Me solte! Você vai ver. Filho da puta Vai Qual o problema desses caras? Respira Vamos embora Cuidado Cuidado Se abaixa Ok A trilha sonora que é da hora de fundo ali dentro do rádio Vem cá Isso é na cabeça Isso é na cabeça Não Foi no segundo tiro, mas foi na cabeça É, eu sei que você me viu vindo pra cá E aí? E aí? Tudo bem, nada Tchau Eu não perdoo Vem cá, então Vem cá Opa Uh Dá aqui, Sebastão Vou fazer isso aqui rápido Vou fazer eles virem pra essa bomba aqui Vem cá Vem cá me pegar Isso Isso Vem cá Vem cá Vem Ai Ai Filho da puta Ai Caralho Ae, um já se ferrou ali Ai Caralho Eu pensei que o cara Eu pensei que o cara tinha passado por aqui Acho que ele pulou a janela O outro veio pra cá e se ferrou na bomba Beleza Ok Acho que era o último Você tá bem? É Acho que sim Beleza Ok Ok Você sabe como é Vê se tem alguma coisa que possa ser útil Entendido É, até que passamos fácil daqui, véi Eu joguei essa parte aqui no... No mais difícil lá, cara Foi bem tenso Mas foi da hora Porque eu tive que fazer mais o stealth Eu gosto muito de fazer stealth, então Foi bem legal, mas... Foi bem difícil, cara Bom, acho que não tem mais nada pra aqui Vamos ver ali na frente Opa Isso aqui é o que? Ah, um tijolo Eu tenho um tijolo? É, tem uma garrafa Beleza Vamos ver o que tem mais pra cá Pegar mais alguns suprimentos Olha o ônibus aí que acabou com a raça da gente Será que dá pra ver do outro lado? É, não dá pra ver direito Ainda não, Ellie Minha vez de se achar alguma coisa Aqui dentro alguma coisa? Oh, tem coisinhas Deixa eu fazer isso aqui Só pra pegar mais tecido Aí Preciso de munição de pistola, gente Alguém Alguém Mais álcool Mais alguma coisa por aqui Não Nada Beleza Vamos lá, Ellie E aí E aí, como é que a gente passa pro outro lado? Para o outro lado Será que é com isso? Eu não lembro Cadê a Ellie? Cadê a Ellie? Ah tá Nossa Ah tá Eu acharia que eu tenho que pegar alguma coisa pra pular Tá legal Não lembrava Ela vai procurar alguma coisa agora pra Pra manter a porta aberta Agora eu lembrei Vai logo Ellie Tá Tá, vai Beleza Tá, consegui Consegui, consegui Vai Pesado Olha Olha só Aqui é onde eles fazem Os cortes dos corpos Olha só Lista dos turistas 8 barra 5 Sapatos 4 sapatos Nenhuma jaqueta 6 roupas 4 pneus É isso que eles faziam Pegava os carros da galera Dizia que tava É Ferido A galera parava e Se ferrava Olha só Olha só Cheio de sapato aqui Pneu É isso aí Agora a gente aprende a fazer a bombinha com Com farinha Que é a bomba de De fumaça Ah, sou coxidado Na verdade Cria uma cortina de fumaça Que o esconderá De seus inimigos Sabia que eu devia ter voltado com o caminhão Sobrevivemos Quase Açúcar oxidado Dá pra fazer granada de fumaça Cara Aí, se você tem açúcar oxidado aí Você consegue Já tem os materiais pra fazer granada de fumaça Opa Agora dá pra pegar Vamos lá Sabia o que? Sobre a armadilha? Eu estive dos dois lados Então Você é uma cama pra gente no centro? Isso que eu diria que sim Pense o que quiser Acho que é aqui que os desgraçados dormem Digo Dormia Manuais de treinamento ensinam como montar os itens improvisados mais poderosos Kit médico melhorado Beleza Tem uma porta pra cá e outra pra cá O que que tem nessa aqui? Itens Muitos itens Muitos itens Por que começou a fazer esse barulho do nada? Ó, tem um mapa aqui, tá ligado? Mapa da emboscada Caralho Já é tudo planejado, tá ligado? Esse mapa aqui eu nunca tinha visto, cara Não lembro de ter visto esse mapa aqui Ó, a galera vem da lenda onde a gente veio As distrações Vem, diz que tão Ai meu Deus A gente tá Tá precisando De ajuda Aí os caras tentam acelerar Vem o ônibus e Pei Exatamente como aconteceu com a gente Caramba, mano Não lembro de ter visto isso aqui antes, tá ligado? Beleza Vamos melhorar nossas armas Agora eu vou melhorar Opa, peraí Agora eu vou melhorar nossa shotgun Cadê? Velocidade de recarga Não Frequência de tiro Coice e alcance Ah, eu preciso de nível 3 de ferramenta Eu não tenho Vamos na frequência de tiro Que caso a gente erre, né? Como que tá acontecendo às vezes Vai ajudar Recarregamento também Agora deixa eu vir aqui na espingarda Capacidade de carregador Pronto Adiciono a mira telescópica Tá, não tenho mais Vamos aumentar agora a velocidade de recarregamento aqui Não tenho mais Beleza, acabou tudo Isso vai servir Jojo já disse tudo Bora Ah, essa parte é legal aqui, velho Ah, acho que esses caras não estavam infectados Não importa Vamos continuar Rest in peace Vambora Vamos, Ellie Olha lá a ponte Lá está a ponte, é a nossa saída Ellie, devagar Me espera O que? Eu tô bem aqui Que tal se eu for na frente? E vê se fala baixo Ok Plantinha Itens Se liga O que vai acontecer Eu tô subiando Meu Deus Mais uma coisa pra você me deixar louco Que legal Ah, caraca Isso é muito bom, cara Eu acho que a Ellie gostaria disso Olha aí Choque de finalização O GB Salvage Starlight Da hora É, são esses pequenos detalhes Sabe, na história Tipo, a Ellie Tá falando isso Essas conversas Que fazem o relacionamento Dos dois Serem tão fortes E da gente Com os personagens também, né, cara? Por isso que esse jogo é tão fantástico, sabe? Com pequenas coisinhas Durante a gameplay Ele vai construindo Pra um momento específico Eu acho isso Tão foda, cara Tá Tem mais coisinha brilhando aqui Tá, é uma garrafa Esse aqui já vão vir Carinhas dali, ó Só que eu Não vou esperar Deixa o próximo desse Ah, seria bom se os dois Descessem juntos, né, velho Não, não, não Eu já jogaria nos dois Mas não Ah, já sei Já sei, já sei Ali, ó Você ouviu isso? Ah, cara Acho que vem dali Você ouviu isso? Ah, cara Acho que vem dali Vou fazer o seguinte Deixa eu vir pra cá Ah, tem uma garrafa aqui Maravilha Eu coloco essa granada aqui Pego a garrafa Não Coloco a granada aqui Eu sei que essas granadas Deviam ser utilizadas Estratégicamente Ah, não A granada tá descendo, velho Ah, tem dois juntos aqui Eu posso tentar passar por eles Sem ser visto, né Mas eu acho meio complicado Nunca tentei fazer isso Inclusive Ali, ó Olha pra lá O que foi isso? Veio dali Veio dali Toma Ah, não Filho da mãe Filho da mãe, caralho O cara me segurou, tá ligado Nossa, mano O que aconteceu aqui, tá ligado Eu fui bater no outro O outro me puxou Fui bater ali no cara Bati no vento E ele jogou Nossa Beleza Joguei um coquetel molotov Porque eu tenho três aqui, né Então Por que guardar Coquetel molotov Se você pode jogar em pessoas E queimá-las Nossa, que frase maléfica Tá ligado? Eu tenho que pegar esse titulo aqui Porque tem outro aqui na minha frente Ó, tem outro aqui também Vamos lá, L Simbora É, eu acho que não tem ainda mais nada, né Tô deixando o outro pra trás Vamos lá Lá na frente Vai ter mais cocitas Stop feeding us lies Give us our Hations É estranho ver um posto de controle sem soldados A maioria das zonas é assim Esse lugar foi abandonado faz tempo É estranho ver um posto de controle sem controle Queremos rações Por que eles não distribuíam a comida? Às vezes a comida acabava Em geral eles ficavam com ela Isso nunca acontecia em Boston Acontecia o tempo inteiro Isso aí Bastardos corruptos Corruptos bastardos Aqui tem mais uma frasezinha You will die before we starve Vamos passar pela Grades enferrujada Força, Drill Bata muito Essa parte é legal Opa Acho que eu vou queimar uma galerinha aqui Ele disse que podemos definir um perímetro So beautiful Eita Ah não, tinha ali do meu lado Minha direita Cadê o cara? Aqui Nossa Isso Não vamos acertar nada Desgraçado Bilhete da zona Ai Será que Quem quiser ler aí Pausa o vídeo Pronto Depois eu vou ler na edição Toma aqui seu Merda E aí Ai Segura essa Batendo no ar Batendo no ar ali Tá ligado Toma esse chute na cara Toma Toma Me dá o teu cacetete aqui Cadê? 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 Cadê o dele? Aqui Ai Ai Cadê o cara? Ali Toma Ah meu Deus Ai meu Deus Tô falando que essa parte é da hora Eu poderia fazer no stealth Mas assim Bem mais legal Bem mais legal Opa Game não Você não vai jogar Esse em mim não Seu merda Me dá esse molotov aqui Tem um cara ali Ali ó Ali Ali Toma 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 Ali Olha a garrafa So Awesome Ai Meu Deus Vou morrer Nossa Vai 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 Segura Caralho Vou ter o prazer De matar esse cara com um shot Cadê ele? Cadê você? Cadê você? Você fugiu? Opa Você me viu Você me viu Porque você atirou Cadê você? Ai Cadê você? Ali né É você aqui Ai Errei Hum É bom um tiro de shot Ai Tem outro Tem outro Cadê? Cadê o cara? Vamos correr pra cá Nada Tá pra aqui pra trás Então Tem mais itens aqui Vamos subir Eles estão aqui em cima Cadê vocês? Cadê vocês? Opa Um brindezinho aqui De costas Opa E aí Amigão Não 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 tenta Não tenta Não tenta Isso Dorme Só dorme Puxa Olha o outro lá Vamos montar isso aqui Vem ver aqui Vem Vem cá Vem cá Tem uma garrafa aqui Onde está esse cara? Oi Tem um cara aqui do meu lado Ele não viu Morre na faca Ele está armado Cadê o outro cara? Cadê o outro cara? Ah ele está ali Nossa o cara passou pela granada Ali ó Vai ali na granada Cadê o cara? Caralho Mano o cara é um Flash velho O cara é teleporter Uh bom ele Que lindo ele Caralho ele jogou Como é que é? Savage Starlight Essa história em quadrinho que eu estava lendo É o que diz o herói depois de uma grande batalha Resistir e sobreviver Ok Bom A granada não está aqui Então acredito que ela explodiu Gente Só que eu não ouvi Beleza Caraca Ele deu uma Tijolada no cara ali Que foi linda Só que o cara teleportou Algumas vezes Mano Perdi ele De vista Mas foi da hora Será que tem mais alguma coisa pra cá? Olha quantos livros Eu queria ter mais espaço na mochila Então gosta de ler Quando eu não estou fugindo de caçadores infectados Ué Eu leio o tempo inteiro É isso aí Até a Ellie Dá uma lida no mundo pós-apocalíptico Gente Qual sua desculpa? Bom gente Eu vou finalizar o episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado Foi um episódio bem bacana Eu disse A gente está chegando nas melhores partes Do Dallas of Us Isso aqui é só o começo Gente A gente não chegou nem nas melhores Realmente Então é isso Comenta aí o que vocês acharam do episódio E fique ligado Que ainda essa semana Vai estar saindo A parte Nove Fica com Deus Um abraço E fui Tchau 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 Tchau